Fala aí família, tudo bom? Acabando de sair aqui de Milton do Grau Depois de uma lavagem completa Uma mala acabada Olha só Toda lavada Já deu um banho aqui de Vaselina líquida Pra proteger E se não fosse o Milton Eu tava lascado Porque eu não lavo minhas motos Na realidade, moto não é pra ficar lavando toda hora Mas no caso Eu que moro aqui numa região litorânea Numa cidade litorânea, tem muito salitre Então precisa realmente a gente ter esse cuidado Então o Milton é que cuida de todas as minhas motos Inclusive Malacabada não tem nada de ferrugem Nenhum ponto de ferrugem, tá super bem cuidada Então quem quiser trazer sua moto aqui Traz aqui o Milton do Grau Fica aqui do lado de MacGyver Aqui na entrada da Djalma Dutra em Salvador Tá bom? Sem dúvida O cara que cuida de todas as minhas motos Sem dúvida o melhor, tá? Porque o preço é muito bom E o cara sabe realmente E outra coisa Nada de limpa baú Esses produtos abrasivos Ele não usa isso, tá? Tá aí, ó Vamos lá? Vamos fazer o vídeo de hoje Pois é pessoal Comprar moto 4 cilindros Sem dúvida É uma tarefa Das mais difíceis Você comprar uma moto de 4 cilindros Usada Zero quilômetro não Você vai lá Na concessionária Escolhe o modelo Tem dinheiro pra pagar Pagou e levou Mas quando a gente fala De moto 4 cilindros Usada Aí o bicho pega, galera E hoje a gente vai conversar sobre isso E claro Quero a participação de vocês Quero fomentar esse debate Sei que muita gente Que tá assistindo esse vídeo Tá com dúvida Porque quer comprar uma Ou já comprou E quer saber o que eu penso Sobre isso E claro As outras pessoas, né? O que vale também aqui A opinião de vocês E a participação Esse aqui é um canal de debate Eu já comprei Algumas motos de 4 cilindros E a grande diferença No meu caso Na minha experiência É que eu conhecia os proprietários Eu tive Referência Então todas as minhas motos De 4 cilindros Todas, todas Eu comprei com referência Com pessoas que eu conhecia Ou com pessoas que É... Estavam no meio No meio do círculo de amigos, né? Enfim Teve indicação Teve referência Motos referenciadas Isso ajuda demais No processo de compra Porque você sabe Quem usou Se essa pessoa cuidou da moto Ou não E esse é o maior problema Quando você compra uma moto De 4 cilindros A gente sabe que essas motos Elas são E aí eu vou ser bem Preconceituoso Elas são esmerilhadas São motos que Dependendo do dono O cara bota pra morrer mesmo Sem dó E aí quando você pega Um cara que tem grana Que vai Roda com a moto Esmerilha E depois passa Pra comprar outra zero Aí você fica com o famoso Resto de rico Aí o cara vai lá Esmerilha a moto E depois passa E pega outra E ele é o famoso Cupinho de ferro E você acaba Pegando essa bomba Achando que você está Fazendo um negócio Da China Pegando uma moto Realizando o teu sonho De uma moto 4 cilindros Mas na realidade Você está pegando Uma bomba relógio Eu vou dar um exemplo Do meu querido Robert R7 Que realizou o sonho dele Quem acompanha o Robert Sabe disso Ele realizou o sonho dele Há um tempo atrás Comprando uma Hornet E esse sonho Quase que ele morreu A moto teve Um problema aí De No final das contas Ele só descobriu Depois que abriu o motor Não tinha nem como Ele descobrir isso Porque foi uma coisa de Parece que foi Entupimento das galerias Entupiu Galera O cara O antigo dono Era um cara porco mesmo O cara não cuidava da moto O cara Não tinha cuidado Zelo nenhum pela moto E aí a moto Deu problema Nas galerias internas Entupiu lá E o motor travou E o Robert quase morreu E não tinha como saber Ele comprou a moto Realmente não dava como saber E ele estava A sorte é que ele estava Em baixa velocidade E na hora que o motor travou Ele estava embaixo Então ele conseguiu controlar a moto E não teve uma Uma situação pior Mas imagina se você Que comprou a moto dessa Você está em alta velocidade 120, 140 No meio da rodovia E a moto vai lá e trava o motor Por uma situação parecida Porque tem os caras Que não cuidam da moto Eles estão nem aí Tem a moto de 4 cilindros O negócio dele é cortar giro E mandar ver Para passar depois A bomba para o outro Então eu vou dar Pelo menos aí Algumas dicas Ou uma dica Para você fazer Uma compra Pelo menos Mais consciente Desse tipo de motocicleta Que particularmente Eu não recomendo A compra Caso você não tenha Referência Uma pessoa Uma pessoa Que seja Referenciada Por outra Por um amigo seu Ou O que quer que seja Você tem que ter referência Para a pessoa dizer Não, esse cara Ele foi dono da moto Ele cuidou É um cara que É zeloso E aqui o histórico E o cara mostrou a moto Tem gente que cuida mesmo Tá galera Eu sei que eu estou generalizando Mas tem muita gente Que cuida da sua moto Faz as revisões de garantia Está tudo lá carimbado Mas você também Não sabe se o cara Cortou giro O cara pode ter tudo carimbado O cara pode ter todos os carimbos Lá de revisão Na concessionária Mas pode lá chegar No encontro de moto E handadadado E aí já foi Você vai pegar lá A moto moída Então Quando você faz Uma compra De uma moto Dessa Que é cara E uma moto Que é bem perigosa Uma bomba relógica Uma moto de quatro cilindros Você tem que fazer Uma pré compra É a primeira coisa Que eu lhe digo Pré compra O que é pré compra Tio Chico Pré compra É você levar Para um mecânico Para uma oficina mecânica Pagar por isso E o mecânico avaliar a moto Isso é muito feito com carros Carros de maior valor agregado Ou não, você leva pra uma oficina O cara avalia, o mecânico vai avaliar tudo Dependendo da moto, ele vai desmontar Algumas peças pra avaliar Partilha de freio, ABS, tudo, sistema de freio Ele vai olhar a parte elétrica Chicote elétrico, tudo Tudo, 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 pra te dizer Olha, dependendo até da oficina Tem oficinas mais especializadas em pré-compra Eles desmontam A moto e te passam a real Olha a moto, foi feito isso, isso Porque o mecânico bom, galera Ele sabe o que fazem na moto Ele sabe as gambiarras Eu já conversei com alguns, tem o China, tem o Paulinho Tem o Chris, conversei com vários Acompanho Madeira Então você percebe que esses caras, eles já no desmontar Da moto, eles já percebem o que foi feito Então a melhor coisa que se faz Na hora de comprar uma moto de 4 cilindros Claro que eu digo qualquer moto Mas em específico uma moto de 4 cilindros É levar pra uma oficina mecânica Pra fazer avaliação e pré-compra E claro, você vai ter que pagar por isso Pô tio Chico, mas nem comprar a moto Eu já vou pagar por isso Claro, fi O mecânico ele tá trabalhando Ali não é de graça não E aí ele vai avaliar a moto Vai lhe dizer Olha, precisa fazer isso, isso e isso Então a moto tá beleza De acordo com o ano Com o tempo de uso A quilometragem, tá ok E aí você vai ter uma compra mais segura Mais tranquila, digamos assim Um pouco mais tranquila Mas claro que em algumas situações Você não tem Nenhum mecânico tem como prever Exemplo do que aconteceu com o Robert Um motor que Os dutos lá internos Estavam entupidos O motor travou Mas assim O bom mecânico ele vai avaliar Outra dica que eu dou É que quando você conversar Com o proprietário Você dê uma de CSI Né Você tem que fazer uma Tem que dar uma de agente CSI aí E aí como é que você faz isso Você vai ter que bater um papo com o cara E vai ter que começar a fazer As interrogações A entrevista com o cara Entrevistar mesmo o cara Perguntar E aí como é que você usava a moto Por que você tá vendendo Quem é que usava a moto E fazer aquelas perguntas Bem capriciosas E assim E aí teu filho ele curtia a moto Seu filho gostava da moto Ele gostava Se o cara falar Ah meu filho gostava mesmo Comece já a desconfiar Comece a achar estranho Porque se o cabra Pode ser um tio Pode ser né Um tiozinho ou um tio Se ele falar Não meu filho curtia demais essa moto Pô meu filho viajou muito Aí você vai perguntar Qual a idade do seu filho Se ele falar Ah meu filho tem 20 anos Por mais que vocês me achem preconceituoso Não comprem essa moto Não comprem Moleque de 20 anos Uma moto de 4 cilindros Randa Pode ter certeza Pode ter certeza Um amiguinho lá vai querer mostrar Para os amiguinhos Que ele tem um Um pinto grande Então ele vai Fazer o randa Tá E aí você vai pegar uma bombita Por mais que o tiozinho Tenha ali mostrado Uma moto impecável Com todos os selos da garantia Feita na garantia E a moto só tem Sei lá Poucos mil quilômetros Fuja meu irmão Fuja Por isso que você tem que dar uma DCSI Você tem que ir lá Bater um papo com o cara E fazer essa pergunta Pô e aí Seu filho curtia E tal Pode fazer a pergunta Fora do contexto Tá Tá valendo Faça fora do contexto Pode perguntar sim Porque se ele falar Não eu não tenho filho Eu não tenho filho Ah tá legal E aí Mas sempre faça a pergunta Porque se ele disser Não meu filho curtia demais Meu filho viajava Eu e meu filho A gente dividia a moto Então você já vai saber Que o cara tinha um filho jovem Né E geralmente os jovens Eles estão cagando Pra moto Eles não cuidam Com todo respeito Não cuidam de uma moto Desporte tá Com todo respeito aos jovens Eu já fui jovem Eu não tinha muito Pra Na época eu não tinha Pra ter uma moto dessa Mas se eu tivesse pai Né Geralmente se a galera Que tem pai Que tem que dar um motão desse Os caras estão cagando Ah a moto é do meu pai Vou detonar mesmo Vou nessa É um preconceito É Mas é também uma realidade Então eu prefiro errar Pelo excesso Pecar pelo excesso Do que não dar a dica Pra vocês Então deem uma de CSI CSI Tá Outra coisa Vocês tem que perguntar Pro cara Vocês tem que perguntar Não Vocês tem que observar Qual é o perfil Desse dono Se você observar E aí galera Tem que ser muito Preconceituoso mesmo Tá Tem que ser bem Preconceituoso E aí peço desculpas Aos sensíveis Que vão ficar muito ofendidos Quem vestir a carapuça Também que se lasque Mas é isso Se você observar Que o cara tem aquele jeito Aquela pegada Do randandandand Meu amigo Não compre a moto Vai embora E aí eu não tô dizendo O que que é pegada Randandandand Pra cada Cidade Tem uma pegada Randandandand São Paulo tem uma pegada Salvador tem uma pegada Rio de Janeiro tem uma pegada É O sul do Brasil tem O norte tem Não existe um padrão Tá Cada cidade tem a sua pegada Randandandand Tá Então eu não vou dizer Se o cara for assim E tiver Essa altura A cor do cabelo tal O olho Assim assado Isso não tem nada Se o cara se veste Assim assado Isso não tem nada a ver Porque muda De região pra região De cidade pra cidade Então O perfil Randandandand Muda de acordo Com a região E a cidade Então De acordo com a sua região E a sua cidade Se você observar Que o vendedor da moto Tem o perfil Randandandand Não Compre Fuja Vaza Fie Então Você tem que observar O jeito do cara O jeito De falar E aí você vai estimulando Aí vem o CSI de novo Quais são os estímulos Pô velho E aí Conta aí lá nos eventos Que você ia Como é que é a galera A galera fazia aquela zoada toda Você curtia demais Pô cara Chegava lá E arrepiava Pronto Não compre Se o cara responder Pô Chegava lá E arrepiava Chegava com um motão Motão desse aqui Chama atenção Você vai lá Com roncão Arrepiava Meu irmão Valeu brother Obrigado Eu vou dar mais uma olhada Aqui em algumas motos E depois a gente se fala Vaza meu irmão Foge Vaza que é barril É moto esmerilhada Vocês entenderam? Então Tentei dar essas dicas Realmente São dicas De bastante preconceito Eu não me orgulho De dar esse tipo de dica Porque É chato Você ficar julgando as pessoas Mas é isso A gente está falando de grana A gente está falando de um dinheiro suado Que você trabalhou Para realizar um sonho E aí se o cara Que está vendendo É o irresponsável Que quer passar a bomba Para você Ele que se lasque E você não Então Essas são as dicas Que eu pratico Quando eu vou comprar Uma moto usada Raramente Eu compro uma moto Usada Que eu não tenha referência E muitas Ou 100% Das vezes Que eu compro uma moto Eu levo para uma avaliação Na RL Motos Tá Então Eu já tenho a minha oficina Que é patrocinadora Desse canal Que é RL Motos E uma oficina Que faz esse serviço Inclusive Quem quiser fazer o serviço De De pré-compra Entre em contato Com o pessoal da RL Motos O contato está aqui Na descrição do vídeo O pessoal do Salvador Região Metropolitana Eles fazem O serviço de Pré-compra E eles vão no local também Claro que você tem que pagar a hora Tá Tem que pagar E contratar o mecânico Para levá-lo até o local Porque muitas vezes O vendedor Ele não permite Que leve a moto no local Então você faz o que? Você contrata O serviço do mecânico Para ir até a motocicleta E a RL faz isso E eu sempre tive o apoio Da RL Para fazer todas as minhas Pré-compras Todas as compras E isso é essencial galera E caso você não tenha Esse suporte Não queira gastar dinheiro E queira por conta e risco Você mesmo Tente aplicar Essas dicas aí Que eu dei São dicas que eu não me orgulho muito Porque são altamente Preconceituosas Eu sei que vai ter um monte de gente Aqui mimizenta Aí os Andando andando Vão ficar chateadinhos Mas Cara Não se cuida de moto assim Moto não foi feita Para ficar cortando giro Eu sei que alguns gostam Acham isso ao máximo O problema é de cada um Eu não gosto Eu cuido da moto Eu sei quanto ela vale Caro para caramba E eu não penso o seguinte Eu não quero passar a moto Para a próxima pessoa Como bomba Eu quero passar uma moto legal Para que o cara fale Aliás Todas as pessoas Que eu vendi minhas motos Todas as pessoas Elas ainda falam comigo Elas ainda me mandam fotos Mostrando as aventuras Que fizeram com a moto As alegrias E eu prefiro Sempre fazer isso Vender as minhas motos Sempre para pessoas Que depois vão ter Boas 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 vivências Uma boa vivência com a moto Porque eu mantive a moto Da forma correta Sem passar bomba Para ninguém Então você quer comprar Uma moto 4 cilindros Eu não recomendo A você comprar Uma moto semi nova Esse é o ponto Ah mas eu não tenho dinheiro Para comprar uma moto zero Não compre uma moto 4 cilindros Eu estou sendo radical Estou Mas você vai evitar Uma dor de cabeça Porque se você comprar Uma moto 4 cilindros Com problema Principalmente um problema Dentro do motor Que pode apresentar Meses depois do uso Meu amigo Você vai vender um rim Deixem aqui seus comentários Não esqueça De dar um joinha Nessa josta Porque faz relevância Para esse robô desgraçado Do Youtube Tá Essa josta desse canal Precisa do seu joinha Deixa o joinha Taca esse dedo no like Aproveita aí Você que já é inscrito no canal Dá uma verificada aí Na sua inscrição Porque o Youtube desgraçado Está tirando a inscrição De vários de vocês Então dá uma rechecada aí Quem perdeu a inscrição Manda aí Escreve aí Na descrição do vídeo No chat Nessa zorra aí De conversar Diz aí Se você estava Desinscrito pelo Youtube Ou não Tá E aproveita Você que gosta Do meu trabalho Já deixa logo Esse coraçãozinho aí O sininho Na realidade O sininho ativado Tá O sininho de notificações Que aí dá mais relevância O desgraçado do robô Ele entende Que esse canal É relevante Tá bom Outra coisa Quem quiser me apoiar Vai lá no Apoia.se Barra Chico Sepúlveda Agradeço demais o apoio Se eu já te ajudei Em algum momento Me ajuda Tá aqui na descrição Do vídeo Tá Beijão E Salve a Laurinha Galera www.salvealaurinha.com.br Vamos salvar nossa bebê Ela precisa da nossa ajuda Por favor Doe qualquer valor E a gente já passou Dos 6 mil A vaquinha Que era a vaquinha Dessa malacabada Aqui Agora vai pra Laurinha Passamos dos 6 mil reais Dia 30 de dezembro A gente vai transferir Essa grana pra Laurinha Um beijo pra vocês Muito obrigado Pela audiência Valeu Tchau